Debaixo do olhar intercessor da Virgem Maria, hoje nós rezamos o quarto dia desta novena a Nossa Senhora das Dores. Por isso, na esperança que está fundamentada em nossa fé, nós confiamos em Deus e da intercessão de Nossa Senhora. Rezemos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora das Dores, eu vos apresento todas as minhas necessidades, mágoas, tristezas, misérias e sofrimentos. Ó Mãe das Dores e Rainha dos Mártires, que tanto sofrestes ao ver vosso Filho flagelado, escarnecido e morto para me salvar, acolhei minhas preces nesta novena. Mãe amável, concedei-me uma verdadeira contrição dos meus pecados e uma sincera mudança de vida. Nossa Senhora das Dores, que estivestes presente no Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo. Estai também presente nos meus calvários. Eu vos suplico esta graça que tanto necessito. Por piedade, ó advogada dos pecadores, Nossa Senhora das Dores, não deixeis de amparar a minha alma na aflição e no combate espiritual que a todo momento estou sujeito a travar. Nossa Senhora das Dores, quando as dores vierem e os sofrimentos chegarem, não me deixeis desanimar. Mãe das Dores, envolvei-me em vosso sagrado manto e ajudai-me a passar pelo vale de lágrimas. Pela dor que sofrestes ao ouvir a profecia de Simeão, de que uma espada transpassaria o vosso coração, Mãe de Deus, ouvi a nossa prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela dor que sofrestes quando fugistes para o Egito, apertando ao peito virginal o menino Jesus, para salvar das fúrias do ímpio Herodes, virgem imaculada, ouvi a nossa prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela dor que sofrestes quando da perda do menino Jesus por três dias, Santíssima Senhora, ouvi a nossa prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela dor que sofrestes quando vistes o querido Jesus com a cruz ao ombro, a caminho do Calvário, Virgem, Mãe das dores, ouvi a nossa prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela dor que sofrestes quando assististes a morte de Jesus, crucificado entre dois ladrões. Mãe da divina graça, ouvi a nossa prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela dor que sofrestes quando recebestes em vossos braços o corpo inanimados, o corpo inanimado de Jesus, descido da cruz, Mãe dos pecadores, ouvi a nossa prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela dor que sofrestes quando o corpo de Jesus foi depositado no sepulcro, ficando vós, na mais triste solidão, Senhora de todos os povos, ouvi a nossa prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dai-nos, Senhora, a graça de compreender o oceano de angústias que fizeram de vós a Mãe das Dores, para que possamos participar de vossos sofrimentos e vos consolemos pelo nosso amor e nossa fidelidade. choramos convosco, ó Rainha dos Mártires, na esperança de ter a felicidade de um dia nos alegrarmos convosco no céu. Amém. Ao final deste quarto dia de nossa novena à Nossa Senhora das Dores, continuemos com perseverança estes nove dias de oração. E a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.